Essas duas armas, a primeira aqui, um revólver calibre .32, o outro, um .38 e ainda munições. Evidentemente, essa munição aqui do .32 e a outra lá do .38. Olha, todas essas duas armas e essas munições estavam em mãos de menores, inclusive uma mulher, que está sendo comum agora, a mulher, andar também com armas. Sargento Nato, que pertence à 2ª Companhia Independente do Promorá, Capitão Silas é o comandante, com quem essas armas foram encontradas? Na realidade, dois menores? Positivo. Nós fomos acionados pelo Capitão Silas, através dos seus observadores, que nessa casa lá na Vila Parque Bom Jardim, havia um grupo de pessoas lá, inclusive menores. Essa aqui já é viúva. Se a memória me falha, o apelido dele era mosquito, que foi assassinado lá no Diceu, no Reg. Atirou, matou um outro, mas o pessoal conseguiu matar ele. E a gente chegou lá, foi constatado. Nós pedimos apoio da outra viatura 640 e da Força Tática, nós fizemos um cerco e conseguimos prender duas armas municiadas. O que estranha a mulher presente no crime? Positivo, inclusive a idade. 16 anos de idade, ela já perdeu o marido há seis meses atrás, o Grilo, que era o apelido dele, era o Vinícius. E já está com outro. Então, assim, a gente, pelo dia que a gente tem na rua, fica abismada com o número de mulheres, com todo o respeito que temos, mas algo precisa ser feito nesse sentido, porque além de mulheres, são menores. Está certo, então, está aqui a guarnição comandada pelo sargento Nonato e aqui o Cabo Márcio, os dois, nesta missão, armas apreendidas nas mãos de menores. E com detalhe, uma delas, uma mulher. Trabalho da segunda companhia independente do Bromarato, tirando de circulação, duas armas, dois menores, uma de 16 anos, que já é viúva. E o marido falecido, ele era também do submundo do crime. E o que ela arranjou agora? Também! Os dois estão presos à disposição da justiça. Na lente! Então, na tela da TV Antena. É!